Dez finalizações, cinco gols. Quando a gente voltou para o segundo tempo, a gente falamos muito a respeito do contra-ataque. O Vasco ia ter que vir para cima, jogando em casa, colocando o Nenê, e de repente o jogo mudou logo no início, mas aqui teve maturidade. É o que eu venho trabalhando, precisão na finalização. No jogo contra o Santos, a gente finalizou 18 vezes, acertamos só cinco no gol. Hoje de 10 a 5, precisamos melhorar isso e está sendo a nossa busca.